Qual é a coisa mais importante na sua vida agora? Você está vivo agora, não é? Sadhguru, está bem, Sadhguru, mas eu tenho um maço de mil rupias, Sadhguru, mas eu não sei para onde ir. Tudo bem, isso também é importante agora, mas qual é a coisa mais importante agora? Você está vivo agora, não é mesmo? Por que você está vivo? Sua família se tornou importante, seu dinheiro se tornou importante, seu país se tornou importante, muitas outras coisas se tornaram importantes apenas porque você está vivo agora. E essa é a coisa mais importante, que você está vivo agora. Isso é a coisa mais importante em sua vida agora. Então, suponha. Suponha que amanhã de manhã você acorde. Você sabe que todos os dias quase um quarto de milhão de pessoas morrem no planeta? Morte natural. Um quarto de milhão de pessoas morreram, mas você não. Amanhã de manhã você acordou? Verifique. Estou vivo? Se você estiver vivo, vai se dar um grande sorriso? Se você estiver vivo. Se você não estiver, eu vou te desculpar. Você vai se dar um grande sorriso se estiver vivo? E se um quarto de milhão de pessoas morreram, pelo menos dois a três milhões de pessoas perderam alguém que lhes é querido? Então, você verifica essas três, quatro pessoas que são muito importantes em sua vida? Todas elas estão vivas hoje? Mais um grande sorriso. Então, você verifica a hora. São 11h30. Você ainda está vivo? Não pense que isso é uma piada. O que está passando aqui não é o relógio. É a sua vida. Não é o relógio que está passando. É a sua vida que está passando. E são 12h. Você ainda está vivo? Você deve me prometer isso. Toda vez que você verificar as horas, você deve se dar um sorriso se ainda estiver vivo. Se você estiver morto, está perdoado. Mas tantas pessoas estão andando na rua como se estivessem praticando a postura para a sua cova. Não se preocupe. Isso virá naturalmente, por favor. A morte é super eficiente. Não precisa de prática. Quando ela acontece, boom! 100%. Ninguém nunca morreu ineficientemente. As pessoas vivem ineficientemente. Mas ninguém morreu ineficientemente. Então, você vai me prometer isso toda vez que verificar o relógio? Você deve se dar um sorriso. Ainda vivo. Ainda vivo. Você não sabe como este está acontecendo? Você realmente sabe? Você sabe como este está acontecendo? Não. E tantas pessoas que eram tão reais assim como você e eu, PUP! E elas se foram. Apenas se foram. Em nenhum lugar serão encontradas. Se você chegar à ideia de mortalidade de vez em quando, Isso o deixará deprimido. Isso fará você ficar com medo. Se você conviver com ela a todo momento, Isso o tornará absolutamente exuberante e vivo. Porque é apenas essa única coisa que este não é para sempre. Este é apenas por um breve período de tempo e quanto mais alegre você é, mais breve se torna. Se você estiver em êxtase, desaparecerá rapidamente. Sim. Então, se você quiser prolongá-la, você precisa se fazer realmente muito infeliz. Caso contrário, desaparecerá rapidamente. Se você chegar a um acordo com isso, se você vive assim, que a cada momento você aprecia uma coisa e apenas uma coisa, Porque a coisa mais importante em sua vida é que você está vivo agora. Estar vivo, totalmente vivo, 100% vivo, é a coisa mais importante, porque Somente se algo está 100% vivo, você pode fazer com que ela resulte em algo bonito. Veja, você tem uma plantinha em sua casa, ou digamos, uma mangueira em sua casa. Ela está assim. Que está apenas imitando você. Você pode fazê-la produzir com muita doçura? Não. Ela está verdadeiramente viva. Agora, você pode esperar doçura dela. Ninguém tem que ensinar a mangueira que está viva. Por favor, nos dê doçura. De qualquer forma, ela vai derramar doçura, não é? Pessoas muito infelizes precisam ser ensinadas. Por favor, sejam amáveis. Por favor, sejam boas com as pessoas. Sejam boas, gentis com as pessoas. Façam isso, façam aquilo. Tudo isso é necessário porque, de alguma maneira, você se tornou meia-vida. Se você está exuberantemente vivo, é natural para a consciência humana espalhar doçura a cada momento de sua vida. Não sabemos quais coisas fantásticas você fará ou não. Não sabemos se você escalará o Monte Everest ou não. Não sabemos se você correrá mais rápido que o Sr. Bolt ou não. Não sabemos se você se tornará o homem ou a mulher mais rica do mundo ou não. Mas, essa única coisa, você deve fazer para si mesmo. Essa única coisa, você merece. Essa única coisa está 100% em suas mãos. que você possa viver aqui como um ser humano alegre. Esse tanto é possível para cada um de nós. Nossa capacidade de consertar o mundo ao nosso redor, sujeito a várias realidades. Algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. Porque isso envolve muitas forças. Às vezes elas se encaixam, às vezes não. Mas, nas nossas vidas, se vamos fazer tudo o que podemos fazer ou não, é determinado por isto, que só se formos alegres pela nossa própria natureza, isto é, se não tivermos medo do sofrimento, só quando não tivermos medo do sofrimento, é que nos atraveremos a caminhar a passos largos na nossa vida. Tudo o que você pode fazer, você fará. Em nossas vidas, se não fizermos aquilo que não podemos fazer, isso não é um problema. Mas, se não fizermos aquilo que podemos fazer, somos uma vida desastrosa. É o meu desejo e minha bênção que você não se torne tal desastre. Tudo o que você pode fazer deve acontecer nesta vida. Para isso acontecer, a atmosfera fundamental que é necessária é que você seja um ser humano alegre por sua própria natureza. Que horas são? Ainda vivo, hã? Vamos fazer acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.